Eu sou Vitória Ribeiro, repórter do portal Roma News e agora eu estou em frente à Santa Casa de Misericórdia onde está internada a jovem Nayane dos Santos, de 29 anos de Curionópolis, interior do estado do Pará. Nayane se internou aqui após a realização de um procedimento estético no bumbum feito por uma personal trainer do interior do estado. A assessoria de imprensa nos informou que às 13 horas de hoje Nayane passará por um procedimento e ainda não há informações sobre a possível transferência dela para um hospital de Belo Horizonte. O Roma News vai continuar acompanhando de perto esse caso. Aguardem mais informações.